No Vale do Mucuri, um homem foi preso por descumprir, reiteradas vezes, medida protetiva contra uma mulher. O caso foi registrado na cidade de Nanuki. Eu vou chamar o Fantoni Peço pra contar. Quando fala reiteradas vezes, traduzindo em miúdos, né? Miúdos não, miúdos. Várias vezes, né, Fantoni? Uma medida descumpriu, outra medida descumpriu, descumpriu. Vai sempre descumprindo. Aí chama de reiteradas vezes, a edição chama assim. É, Nicolamé, tem pessoas que não entendem a necessidade de se respeitar a lei. E aí, a mulher que tem, inclusive, problemas psicológicos, está sob acompanhamento médico, ela tem uma medida protetiva, o cidadão não pode, não poderia ter contato nem com ela, nem com os familiares, mas ele repetidas vezes tentou, infringiu, desrespeitou, ignorou essa ordem. E aí a polícia, a justiça vai avisando, olha, toma cuidado, rapaz, toma cuidado. Moço, toma, como a gente fala lá na roça, toma pro menino, se emenda. Aí, não teve jeito, aí pediu contato, contato veio, foi preso, recolhido e agora vai ter que responder por esse descumprimento de ordem judicial e com isso a família fica protegida. Então, esse é um exemplo claro de que realmente, pra quem acha que a justiça não funciona, funciona sim. Funcionou, esse aí ignorou, foi advertido, não respeitou, vai ser recolhido ao presídio de Nanuque, Nicolamédias. É, se fosse na outra cidade, né, Fantônio? Ele ia ser chamado pelo juiz pra participar daquele programa lá de aperfeiçoamento, você lembra, você sempre fala dele aqui, né? Tem que ser feito, e é importante, Nicolamédias, que esse programa seja estendido, seja assimilado também por outras comarcas e com detalhe, Nicolamédias. Tudo bem, o programa, por exemplo, de Araçuaí, ele prevê o atendimento psicológico e o acompanhamento para que os homens decidam se querem ou não continuar vivendo em harmonia. Mas é tão importante quanto esse atendimento ao homem, é que simultaneamente aconteça o atendimento à mulher. Então, que se, ao se seguir esse exemplo de Araçuaí, lá com o doutor Jorge Arbex, né, que implantou esse sistema Araçuaí, que já está em Novo Cruzeiro, então que seja simultâneo o atendimento do homem e o atendimento da mulher, aí o ciclo fica completo. Daí o Fantônio Peço, eu fico olhando aqui, você de casa entender, né? Eu fico admirando, eu acho ele muito competente em repórter, ele tem informação, não estava nem combinado falar isso com ele, mas ele tem informação. Na ponta, esse é fera, é o Fantônio Peço, o gatão. Daqui a pouquinho ele volta aqui no Balanço Geral.